Olá amigos, meu nome é Angelo e esse é mais um vídeo da série sobre Xamarin, Xamarin Forms, CrossMobile, utilizando C Sharp. A ideia hoje é a gente falar sobre o Xamarin Forms e seus tipos de página para navegação. O Forms disponibiliza basicamente cinco tipos, um Content Page, Navigation Page, Tabit Page, Carousel Page e Master Detail Page. Eu vou abordar apenas, eu só não vou abordar o Master Detail porque eu quero fazer um vídeo específico para esse tipo de navegação, porque aí a gente consegue fazer alguma coisa mais complexa, mais rebuscada e isso levaria mais tempo. Então dá para a gente dar um foco melhor só nesse cara. Beleza, vamos começar? Já estou aqui com o meu Xamarin Studio aberto, eu vou criar aqui um Blank App, My Navigation, por exemplo. E ele já vai criar aqui para a gente todos os projetos que a gente utiliza. Sempre lembrando que o Forms é uma tecnologia que permite você criar uma página, uma View, uma User Interface e reaproveitar em todos os devices. No caso aqui só tem Android e iOS, se tivesse com o Windows Phone funcionaria da mesma maneira. A gente não precisa instalar absolutamente nada, aqui já estão as páginas mais, os projetos comuns. Esse projeto é onde ele fica centralizado toda a nossa regra, que será compartilhada tanto com Android quanto iOS. Deixa eu setar já o iOS aqui como o projeto para iniciar e vamos começar. Vamos lá. Eu vou criar aqui, eu vou adicionar um novo arquivo que é o Content Page. O Content Page é uma página muito simples, né? Vou colocar aqui o iContent Page. É uma página bem simples, é uma página única, ela não tem nada demais. Às vezes você pode utilizar essa página para criar, por exemplo, um arquivo de sobre, né? Alguma coisa assim. Eu vou criar só um botão, só para a gente ver funcionando. Mas ela não tem muito o que explicar, né? Botão não, a caixa de texto. Então a gente pode até colocar aqui dentro de um Stack Panel, Stack Layout, desculpa. Stack Layout ele vai empilhando, né? Meus controles um em cima do outro ou um do lado do outro conforme eu configurar. Então aqui eu coloquei um Stack Layout. Vou colocar o Spacing aqui de 20. Vou colocar uma bordinha, né? Para não ficar muito grudado. Eu não sou muito bom de fazer Layout. Eu particularmente detesto fazer isso. Mas tenho me divertido bastante com o Forms. Ele é bem interessante ele. Vou pegar um Button. Um Text. E pronto. A gente coloca aqui salvar, por exemplo. O que acontece? Quando eu mandar... Tira daqui. Quando eu mandar compilar isso aqui, mandar fazer o Deploy para o Device. O Zemanin, a grosso modo, vai pegar esse XML e vai transformar no XML que o iOS entende. Certo? Para renderizar a tela. A mesma coisa ele vai fazer isso com o Android. Beleza? Vamos aqui. Vamos abrir. Está abrindo aqui o nosso simulador. Abriu. E... Opa! Falha nossa. Esse aqui é o primeiro arquivo. Ele retorna a main page. Qual vai ser a nossa página principal. Onde ele vai começar. Eu tenho que falar que é o nosso eContentPage. Se não, aí não vai mesmo. Vamos fazer de novo. Agora a gente já pode notar que ele vai mostrar para a gente. Pessoal, eu tenho aqui uma caixa de texto e um botão salvar. Simples, né? E o ContentPage, ele é basicamente isso. Basicamente não. Ele é só isso, né? Mas ele é muito interessante. A gente vai ver onde a gente consegue utilizar esse carinha. Vamos abrir só no Android, né? Para ver que ele funciona lá também. Eu já fiz um vídeo sobre o Xamarin Forms. Tem aí no canal. Eu falei um pouco sobre MVVM. Mas eu não fui muito a fundo no que é o Forms. Agora eu vou aprofundar mais. Mostrando o que ele tem. E algumas partes que eu acho meio burocráticas também. Que vão... Acho que com o tempo a tendência é melhorar. O emulador de Android a gente sabe que ele é rápido, né? Então, vamos aguardar aqui. Está abrindo. Fazendo todo o deploy da aplicação, né? Primeira vez é sempre demorado, né? Mas depois ele flui bem. Então, como era de se esperar, a gente tem um botão e uma caixa de texto. Basicamente é isso. Esse é o nosso Content Page, né? O que mais que a gente tem? Vamos fazer sobre o Tab Page, que é aquela navegação por abas. É muito comum a gente ter uma página que tem várias abas. Você pode dividir em categorias, por exemplo. E aí começa... Deixa eu fechar aqui. Começa, acho que é uma parte burocrática que eu tenho certeza que eles vão melhorar nos Emaniforms. Por quê? Eu vou criar um Content Page normal. Vou colocar o i. Vou selecionar aqui, não vai. O i. Tab. Page. New. Criou. Só que aqui eu vou ter que já alterar esse cara para um Tabed Page, certo? E vou ter que vir aqui e mudar esse cara aqui também. Opa. Deixa eu só copiar certo, senão não vai. Certo? É claro que é meio burocrático você ter que fazer esse tipo de coisa. Aqui, atenção, não é Content, tá? É Children. Certo? É um pouco burocrático você ter que fazer esse tipo de coisa. Eu acho que se a gente tivesse a oportunidade de selecionar o tipo da página que a gente quer e já viesse preenchido, poxa, seria bem mais útil, né? No entanto, não é assim hoje, mas a gente entende que a comunidade passando esse feedback eles vão melhorar. Mas não é nada que a gente não consiga, digamos assim, contornar. Beleza? Aqui dentro do Shield, eu tenho que colocar o quê? Eu coloco uma Content Page. Veja que interessante. Aquela mesma Content Page que a gente tinha, ela entra aqui. Certo? Vamos criar um Content Page. Aqui eu vou dar um Background Color, certo? Para quê? Para a gente diferenciar as abas lá, né? Colocar um Title, para a gente também diferenciar. A aba, ela pode ter ícones e texto, né? Página 1. E aqui dentro, o que a gente vai fazer? Vou colocar um Content, não Constraints, né? Content.Page.Content. Certo? Que é o conteúdo da minha página. Beleza? E aqui o que eu posso fazer? Vou colocar um Label, né? Só para a gente ter um Conteúdo dentro. Certo? Esse Label. Eu vou colocar aqui um Página 1. A gente tem que colocar um Text Color aqui só para diferenciar. Porque se não, depois vai ficar ruim da gente conseguir ver. Certo? Coloquei uma página. Então, isso aqui vai ser um botão da minha... Da minha... Navegação para as abas. Certo? Vamos colocar um ícone. Aqui entra uma coisa interessante. O ícone, ele não vai nesse projeto, tá? Ele vai em cada pasta estruturada do seu próprio device. Vamos selecionar aqui o... O iOS. Porque tem uma coisa interessante. Eu vou adicionar aqui. Add Files. Já tem alguns ícones aqui, já... Que eu criei, que eu uso. Manda copiar. E tudo mais. Ele vai adicionar aqui. Certo? Como que eu declaro o ícone? É muito simples. Eu vou colocar aqui. Icon. E aqui eu coloco A.png. Pronto. Então, ele vai pegar esse arquivo aqui. No Android, por exemplo, a gente não tem ícones nas abas. Certo? Na navegação em aba. Não tem. Precisa colocar aqui? Não, não precisa. Certo? Então, vamos ver como isso vai funcionar. Só que isso aqui tá muito pobre, né? Só uma aba não tem muito o que mostrar, né? Vamos colocar aqui mais uma. Página 2. Head. Página 2. Fechar aqui pra não dar problema. Fecha, cacete. Isso. Vamos lá. Colocar três páginas. Certo? Página 3. E aqui eu vou colocar B e C. São os ícones que eu tenho lá setado. Beleza? Vamos lá, então. Vamos rodar no iOS e vamos ver que bicho que vai dar aqui. Tá carregando. Ah, novamente. Que agora começa de novo, né? Puta que anta, né? Eu tenho que setar qual que é a página, né? Então eu tenho o i. Content page não. Content page. Senão ele não sabe qual que é a página. Ele mostra a página anterior. Vamos lá. Agora mostrando qual que é a página certa. Olha que bacana. Viu? Lógico que a gente não colocou nenhuma borda nem nada aqui, né? Mas a gente já consegue ver, ó. Olha que legal. Que a gente tem uma navegação por abas com o íconezinho bonitinho. Beleza? Vamos fechar. Vamos ver no Android. No Android é um pouco diferente, né? Porque essa... Essa... Essa parte de mostrar ícone só funciona na iOS. E é legal que a gente vê que é renderizado de forma nativa. A UI é de forma nativa. Respeitando a característica de cada device. Certo? Ó, página 1, página 2. Então a gente não tem ícones aqui, né? Entendeu? Então... É... Isso que é legal do Forms. A gente fez uma tela só. Compartilhou para os device. E tudo funciona como... Deveria funcionar. É... Eu tenho uma questão aqui. Interessante. Eu estou criando várias content pages. Colocando dentro das minhas abas, né? Cada uma sendo uma aba. Mas... É... Geralmente, cada content page dessa... Pode ter uma estrutura de interface muito grande. E aí a gente... Seria interessante se a gente conseguisse reaproveitar, por exemplo. Um formulário. Esse formulário pode ser reaproveitado em várias outras situações. Dentro de uma aba. Dentro de uma navegação. Dentro de um carrossel, por exemplo. Eu poderia ter isso. Posso? Como que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou criar aqui uma nova... Uma nova página. Vou colocar aqui. Page... É... Quatro, né? Que a gente já tem lá... São três páginas. É um content page normal. A gente ignora esse cara. Certo? Tá vendo que é idêntico aqui que a gente tem? A gente pode até copiar isso aqui, ó. Só para ver que vai funcionar. Opa! Normal. Lógico que tem que copiar certo. Senão não funciona, né? Página quatro. Coloca aqui. E aqui a gente coloca o que tinha que colocar, por exemplo. Title. Página quatro. O ícone. No caso é o d.png. Eu vou colocar um background color. Eu vou colocar um green. Um verde, né? Beleza? E como é que eu utilizo essa página dentro dessa minha estrutura por abas? Primeiro. A gente tem que fazer uma declaração aqui. Como se a gente estivesse fazendo um import, né? É o xml.ns. NS de namespace. Eu vou dar um nome. Qualquer aqui chamado me. Certo? E aqui a gente coloca clr.namespace. Dois pontos. O nome do nosso projeto. My Navi... Gay. Nossa, que animal. Escrevi errado. My Navigation. My Navigator. Então, inventei agora. Certo? Vamos lá. Para não perder tempo, não vamos precisar renomear, não. Então, feito isso, depois, o que eu faço? Eu dou um ponto e vírgula. Coloco assembly. Certo? Igual. E no caso, como a gente não tem nenhuma estrutura de namespace complexa. Só tem ela mesma. A gente mantém. O que eu fiz aqui? Imagina que eu fiz uma declaração do namespace My Navigation. Certo? E eu vou representar esse namespace com uma variável chamada me. Eu poderia colocar qualquer coisa aqui. Colocar qualquer coisa. E aqui o que a gente faz? Me, dois pontos, page, quatro. Significa o quê? Que ele vai adicionar aqui essa página. Simples assim. Beleza? Sendo assim, eu consigo alterar, visualizar e reaproveitar esses caras aqui em qualquer outro lugar. Entendeu? Ah, eu estou trabalhando com MVVM. Eu preciso passar aqui, de repente, um bind context. Só injeta aqui. Normal. Passa entre as chaves lá. Vai funcionar normal. Vamos ver como funciona isso? Vamos começar pelo menos pelo iOS, para a gente ver o nosso ícone. Vamos ver lá. Página 4. Aqui. Quando a gente abre, ela está aqui. Beleza? Vou abrir o Android. Vou abrir o Android aqui, vamos lá ver. Página 4. Como eu esperava. Estamos aproveitando, né? Isso que é legal. Olha o poderio que a gente tem no Forms. Ah, mas eu tenho muitas páginas, eu tenho muitas abas. Como que isso se comporta? Bom, se comporta é como a gente espera que se comporte. Vamos duplicar isso aqui, pessoal. Só para ter conteúdo. Vamos ver isso aqui funcionando no iOS. No Android. Olha que bacana. Estourou a largura, né? Olha aqui como ele funciona. Está vendo? Ele mantém o nosso padrão. Estourou a largura, ele vai indo conforme o esperado. Sem nenhuma mágica, sem nenhuma implementação customizada. Ele mantém, ele respeita a característica do device de forma nativa. Isso que é o mais sensacional disso. Vamos lá no iOS. No iOS, o que ele vai fazer? Vai colocar aquele íconezinho, acho que são três pontinhos. More. Olha que legal. Eu tenho os ícones aqui bonitinho. Posso voltar e ele cria para mim as páginas bonitinhas. Então, manteve aí, ó. Consigo navegar. Manteve, né? Sem nenhum tipo de problema. Beleza? Essa foi a navegação por página. Com ícone, com texto. A gente viu uma característica que ele respeita de cada device, né? No Windows Phone, no caso, ele fazia aquela navegação de... Eu acho que é o Pivotable, né? É o Pivot. Eu acho que é alguma coisa do gênero, assim. Mas ele respeita o que é nativo de cada plataforma. As abas do Android não tem ícone, então vai sem ícone. No iOS tem ícone. A gente coloca o ícone. Poderia ficar sem ícone? Pode. Não tem problema também. É só tirar. Beleza? Vamos passar agora, pessoal, para a navegação em carrossel. Geralmente, quando a gente fala em navegação em carrossel, acho que a primeira app que vem na nossa cabeça é uma... Ah, visualizar fotos, né? Sei lá, você está no WhatsApp, aí abre aquelas fotos, né? A gente começa a passar para o lado e começa a ver todas as fotos que a gente tem em uma pasta ou algo do gênero. Essa é a navegação. Então, mesmo esquema, a gente vai adicionar aqui um novo arquivo. Aí eu vou colocar aqui. Carrossel page. Aí entra também de novo naquele esquema, né? Carrossel page. A estrutura dele, pessoal, é idêntica, idêntica, idêntica ao eTabedPage. É a mesma estrutura, a mesma ideia. Certo? Mesmo esquema mesmo. Então, vamos colocar aqui children. Children. Certo? Vamos colocar aqui. Pronto. Vamos, para adiantar, deixa eu mostrar aqui. Eu vou pegar... Só esses dois aqui. Para a gente ver. Aqui, vamos duplicar aqui também. Certo? Aí você vai falar, mas esse ícone aí vai funcionar? Não, porque não tem, né? A gente pode até tirar. Que não vai precisar ter esse cara. Porque na navegação em carrossel não tem, né? A gente vai passando para o lado e... E aí dane-se, né? Não precisa de ícone nem nada. Ui. Carrossel page. Mesmo esquema. Vamos ver como fica no iOS essa navegação. Certo? A gente vê que é a mesmíssima ideia. Aí, ó. Figura 1 aqui. Está meio bagunçado, mas eu vou passando para o lado. Esse cara está indo aqui até acabar. Legal, né? Aí o conteúdo a gente coloca o que a gente quiser. Coloca uma imagem de fundo. Coloca um formulário, etc. Beleza? Vamos mostrar isso aqui funcionando no nosso Android. Vamos lá. Mesma ideia. Mesmo esquema. Bacana, né? Navegou. Então, também não tem muito o que mostrar. É basicamente isso. Certo? Então a gente viu três tipos de página, né? Navegação, né? Primeira, a content page, a página simples. Ela não tem navegação nenhuma. Ela é estática, bonitinha. A gente consegue reaproveitar. Ah, vamos mostrar que é possível reaproveitar aqui também, tá? O mesmo... Já ia me esquecendo. A gente pode colocar aqui, ó. O mesmo esquema. E copiar aqui o nosso querido... Esse cara aqui. É o page 4. O page 4, não sei o que... Ele é verde, né? A gente vai ver. Não tem nenhum verde, né? Vou mostrar só no Android pra gente ver que vai funcionar também essa... Essa inclusão, né? Esse importe, né? Se você está acostumado, por exemplo, com o Windows Phone, isso era um... User Interface, alguma coisa... Control... User Control. Acho que um fragment do Google também, do Android. Algo do gênero. Beleza? Conhecemos essas três... Essas três... Páginas, esses três tipos de navegação. Agora... A gente tem outra... Que a gente chama de... Navigation Page. Só que a Navigation Page, ele não é uma página... Física, digamos. Não é um arquivo. Ela é uma estrutura... Que te permite, digamos assim, enfileirar, né? Páginas pra você navegar três páginas. Como se fosse um web. Certo? Avançar, voltar, você adiciona na sua lista de páginas pra ir pro próximo, pra voltar, etc. Como que a gente faz isso? A gente não tem nenhum tipo de... De... De arquivo pra representar. Você dá um New... Navigation Page. Esse Navigation Page, ele, a priori... Quando você declara ele, você precisa passar... Uma nova página. Eu vou colocar aqui, ó... O New... O iContentPage. Que é a nossa... ContentPage. Que é a nossa página... Que é a primeira que a gente criou. Certo? E aí, ó... A gente tem um botão aqui, ó... Uma caixa de texto e um botão salvar. Vamos melhorar isso aqui. E vamos colocar... Um evento. Clicked. Pra quê? Pra quando ele clicar nesse botão, eu, digamos assim, inicializar a minha navegação. Um clicked. Beleza? No code behind desse cara... Esse aqui, ContentPage. Eu vou dar um... Protected. Assim que... Que lindo, né? Maravilhoso. O Assim que, pra mim, é uma das features mais fodas que criaram, cara. Não dá pra... Não dá pra... Não dá pra viver sem. Um clicked. Beleza? Aí a gente tem o Object. Que é o Sender, né? E a gente tem o EventArgs. Vou colocar aqui, Args. É uma declaração de evento, né, pessoal? A gente já tá acostumado com esse tipo de coisa. Quando ele clicar, ele vai vir pra cá. Como que eu controlo essa navegação? Eu quero passar pra uma próxima página, né? Então eu dou um... Await. Ponto. Navigation. Ponto. Async. Próxima página, eu vou colocar... New. We. Tabed Page. Eu tô dizendo assim, ó. Quando eu clicar no botão, vai pra aquela página. Que são as abas. Então, vai inicializar aqui. Com a minha Content Page. Eu clico no botão. Ele já passa pra página de... Tabed Page. E aqui dentro, eu vou criar... Também... Vamos lá. Só pra gente entender. E deixar a navegação mais... É... Completa. Dentro do Tabed Page, eu vou colocar aqui também uma... Uma... Eu vou tirar esse... Esse label aqui da primeira. Eu vou adicionar... Um botão também pra gente simular. Certo? E aqui a gente pode até copiar... Esse cara, porque... É o mesmo botão. No Tabed Page, a gente adiciona aqui. Só que ao invés de... Ele vai colocar... Ao invés de ele ir de novo pra Tabed Page, ele vai colocar pro carrossel. Certo? Ele vai colocar pro carrossel. E você vai ver como que é o comportamento disso. Como a gente consegue navegar... De maneira fluida... Entre essas páginas. Entre esses vários tipos de páginas diferentes. E aí a gente consegue ter aí em mãos... Um conjunto de ferramentas. Um conjunto de... 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 De frameworks que consegue... É... É... Que faz com que você consiga criar um aplicativo mais completo. E mais profissional. Salvar. Abriu a página aqui. Ó o botãozinho de voltar. Se eu volto, o que acontece? Legal, né? Esse aqui é o botão que a gente vai avançar também. Mas o resto, ó. Tá tudo de boa. Vou lá. Página 1. O que que ele faz salvar? Ele abre a nossa... Carrossel. Vamos voltar? De volta. Tá aqui. Vamos voltar de novo. Voltei pro início. Legal, né? Você viu que não é nada complexo. Algo muito simples. E eu... Você já consegue imaginar vários... Vários apps, né? Que utilizam isso. Você fala... Porra, posso fazer aqui um formulário que o detalhe dele abre numa content page. E aí eu mando voltar. Se eu precisar editar ele, de repente eu abro num tab. Porque eu posso ter a edição. É... Dados pessoais. Dados financeiros. É... Foto. Aí quando eu abro as fotos do cara, eu posso colocar num carrossel pra navegar pro lado. Então... Então você viu que você tem todas essas... Essas... Essas ferramentas em mãos aí. Pra criar o app do jeito que você precisa. Depois que a gente... Quando a gente vê o Master DT, você vai ver que o negócio ainda vai além. Ainda mais pra gente explorar. Mesmo esquema. Aqui, ó. Bonitinho. Ó, funcionando. Certo? Tá aqui. Vamos lá. Avança. Tal. Vamos pra primeira página. Manda salvar. Abriu aqui o meu... É... Meu carrossel. Que lindo, né? Funcionando. Ah, eu tenho o back. Tá escrito back. Eu quero voltar. Dá pra customizar também. Certo? É... É só você customizar. Não tem nada de... De anormal. Beleza? Bom. A gente mostrou já... É... Dos cinco tipos de páginas na navegação. A gente mostrou quatro. O Master DT e o Page vai ficar pro próximo vídeo. Que eu quero fazer algo mais profissional. Quero fazer um... Um cadastro mais... É... É... Apurado. Com mais detalhes. Utilizando basicamente todos esses... Esses componentes que a gente tem aqui. Beleza? É... Algumas considerações. Primeiro. O Zemarin Form, a ideia é sensacional. A gente consegue perceber isso. Né? É nítido que a gente vai conseguir reaproveitar muito o código com ele. Porém. É... Se você conhece Zeml. Se você vem da plataforma Microsoft e conhece Zeml. É... A gente vai sentir muita falta de algumas coisas. Mas que já estão sendo construídas. Por exemplo, a aplicação de estilos. Ainda é meio pobre aqui. Você tem que codificar, né? Você tem que escrever C Sharp em algumas partes pra você ter estilos. Mas isso já tá nas próximas versões saindo. É... Às vezes, cara. Dá uns piripá aqui na UI em relação ao autocomplete. Né? Mas eu vejo, por exemplo, que essa... Veio uma atualização agora pro Zemarin que melhorou bastante isso. Melhorou muito. Melhorou bastante. Eu percebo que assim, tá evoluindo bastante. É... Eu acho que com o que tem... A gente consegue criar e desenvolver um app de boa. É lógico que vai chegar uma hora ou outra que você vai falar... Puta merda, cara. Vai dar umas travadas. Mas... Eu acho que é totalmente aceitável. Pelo que propõe o Zemarin Forms. Pelo que ele consegue fazer. Se você começar a pesar isso, você vai ver que você vai ter... Muito ganho de produtividade. E... Tá aí. A gente conseguiu fazer um aplicativo aí estupidamente simples. Conheceu as navegações. E, cara, eu acho que... Olha a merda aqui, ó. Eu acho que é muito válido a gente ficar atento. Porque o Zemarin Forms vai com certeza revolucionar, cara. Pra mim é... É algo que... Eu não gosto de fazer interface. Eu acho que é... Eu acho muito chato fazer isso aí, cara. Mas eu tenho me divertido bastante aí. Certo? E fica atento porque eu vou falar mais e mais ainda sobre esse cara. O próximo vai ser sobre o Master Detail. Certo? E aí a gente vai... Digamos que... Encerrar o ciclo de... 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 De navegação... Da nossa aplicação. Beleza? Eu espero que você tenha gostado. Espero que você tenha curtido aí. Tenha sido útil. Fique à vontade aí pra... Pra comentar. Pra criticar. Certo? Os dados... Referente ao... O código fonte dessa aplicação estarão aí na... Na descrição do vídeo. Espero que você volte no meu canal. Espero de coração que tenha gostado e compartilhe. Né? É sempre legal a gente disseminar esse conhecimento. E até a próxima. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.